E aí galera! Beleza? Agora vamos aqui pro meu canal Warburg Challenge Acerta! Acerta! Bom! Filmou, filmou, filmou e... Tá aqui com meus amigos da escola E aí galerinha! Ó o Otário Tá aqui com o Otário Se inscreva lá no canal dele Não, David Guilherme Ele vai acabar com o canal E deixa o like aí, viu? Deixa o like no vídeo Desculpa, Lu Espera na minha amiga Eduarda Minha primeira Eduarda Chegou, chegou, chegou Tá lá em tempo Se queimar no canal dela é muito gratuito Passei de inscritos dela, vocês viram que eu mandei o vídeo É mundo da Dudinha Santana Mundo da Dudinha Santana, vai, valendo Pera aí, primeiro eu vou Galera, eu vou ter que posicionar um lugar aqui Aqui na frente Cai, garrafa Eu acertei ele em ponta, foi não, Matheus Eu não acertei ele em ponta Aqui tá bom, vai Primeiro Só erro Ai, ó Ai, ó Cai, cai, cai Lembrando, minha bateria tá fraca Se quiser acabar o vídeo, acabou, galera O DJ Jorge Se prepara Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Nossa Isso aqui eu chamo de virada dupla Perola Tchau Pode Bridget Não, vai Vai, vai, vai Música Obrigado.